O Laboratório de Estudos de Educação Superior da Unicamp recebeu a professora Rebeca Tarlau da Universidade de Stanford, que apresentou sua pesquisa sobre as iniciativas educacionais do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Brasil. Eu decidi vir para o Brasil e estudar as iniciativas do Movimento Sem Terra, porque nos Estados Unidos tem muito interesse em outras formas de organizar escolas públicas. Então, minha pesquisa foi sobre como é que o movimento que estava tentando conquistar a terra também desenvolveu uma proposta pedagógica dessas escolas públicas em todo o Brasil. Minha pesquisa é sobre como a proposta desenvolveu dentro do Movimento Sem Terra as conquistas que o Movimento Sem Terra teve nos anos 90 e como uma proposta pedagógica de um movimento virou uma política pública nacional de todo o país que agora chama Educação do Campo. Eu pesquisei o primeiro curso de graduação que a OMSET criou através do Programa Nacional de Educação nas Áreas de Reforma Agrária e pesquisei também a expansão da pranera em todo o país. Agora tem 80 universidades públicas que trabalham com pranera e estão dando acesso aos estudantes das áreas da reforma agrária a universidades públicas, que geralmente não é possível para este pessoal. Estes cursos são bem interessantes. Eles funcionam através da pedagogia de alternância, com os estudantes da zona rural indo para três meses às universidades e depois voltando para as suas comunidades. Deste jeito, eles podem ficar morando em suas comunidades e também estudando nas universidades públicas. É um tipo de ação afirmativa muito inovadora que estou estudando porque todos os países do mundo estão pensando em como é que a gente pode dar acesso a esses povos mais humildes. Mas também estou estudando os conflitos que sempre haverá quando novos sujeitos entram às universidades públicas. Legenda Adriana Zanotto